Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Sampaio, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Clap Top e no vídeo de hoje eu vou trazer a crítica do filme Pânico. Seria o 5, né? Mas só tá com o nome de Pânico, mas vambora puxar a vinheta, Sidney. Pânico é uma franquia que surgiu em 1996, né? Foi o filme criado ali, escrito pelo Wes Craven, que infelizmente nos deixou em 2011, né? Foi em 2011 ou foi entre 2011 e 2013, eu não me recordo muito bem. De um câncer cerebral. O filme fez bastante sucesso na época, né? Tendo seu elenco com a Drew Barrymore, a Neve Campbell, o Courtney Cox, David Aketch e no ano seguinte teve seu segundo filme, né? O Pânico 2. E em 2000 teve o seu terceiro. Teve alguns filmes aí de sátira, que a gente conhece como Todo Mundo em Pânico, né? Vários filmes aí que fizeram várias sátiras. Tiveram, né? O Pânico, pra mim, é um dos filmes que foi de... Não tô dizendo o Halloween, porque o Halloween a gente sabe quem é o vilão, tal, aquela coisa. Mas eu acho que o Pânico, pra mim, foi um dos filmes que começou essa linhagem do filme slasher, tá ligado? Em 2011 tivemos o seu quarto filme, né? Depois de 11 anos, o seu terceiro. E agora, nesse ano de 2022, no dia 13 de janeiro, Pânico 5, finalmente viu A Luz do Dia. Estreou no cinema de todo mundo, incluindo no Brasil. Aqui no Brasil foi lançado no dia 13 e nos Estados Unidos dia 14. E é sobre ele que a gente vai falar. O filme tem a direção de Tyler Gillett, junto, em parceria com Matt Bettelaini. E ambos os dois são mesmo diretores do filme Casamento Sangrento, que eu já trouxe pra cá pro filme. A crítica aqui do filme no canal, no início do canal, na crítica Ready or Not, se você não assistiu. Depois correm lá pra ver que a crítica tá, ó... Nesse filme, ó. É muito bom. Temos no seu elenco aqui de Jenna Ortega, do filme A Babá, a Rainha da Morte. Temos também Melissa Barreira, do filme que ainda vai estrear aqui no Brasil, musical chamado Em Um Bairro, em Nova York. Temos também o seu elenco de Dylan Minette, da série 13 Razões do Porquê, o 30 Reasons Why. O filme tem o seguinte enredo. 25 anos após a série de crimes brutais, chocar a tranquila Windesburg, um novo assassino, se apropria da máscara do Ghostface, e começa a perseguir um grupo de adolescentes para trazer à tona segredos do passado mortal da cidade. E aí que começa todo o Paranauê da situação. O filme tem uma duração de duas horas, mais ou menos. Ele é distribuído pela Paramonte, né? Em parceria ali com a Spyglass. O filme tem novamente, cara, fiquei muito feliz de ver isso, o seu elenco original, que é a Neve Campbell. Tadam! Courtney Cox. Tadam! E David Arquete, aqui também. Ambos os três são dos seus primeiros filmes. E aqui, vamos dizer que ele está como o nome de Pânico, mas ele é um Pânico 5, para tirar a dúvida de geral. Ele não é um reboot, ele é uma continuação, depois dos seus acontecimentos ali. Só que dentro do universo, abordado os seus quatro filmes anteriores, entendeu? Então vai acordando ali, abordando toda a situação. Um ponto muito bacana do filme, é os seus diálogos, que eles mantiveram aquele carinho do Wes Craven. Que o Wes Craven, ele era o cara, assim, do universo de filmes de terror, do suspense, dessas coisas todas, né? Mantendo seus padrões, do seu suspense, dos seus pontos de comédia. Só que aqui eu quero destacar vários pontos muito bacanas, que agora eles colocaram. Como, por exemplo, as cenas que você acha que vai acontecer algo, o filme te prega uma peça, e você pensa que vai acontecer algo e não acontece. Então ele fica nessa brincadeira. Outro ponto que eu gostei bastante, que o filme está bastante sanguinário. O filme está, sim, está uma coisa bem brutal. Coisas que seus anteriores não tinham. Esse aqui agora tem. Tudo bem que o seu primeiro filme, ele tem um lance que ele acaba estripando lá, né? A Drew Barryman, toda aquela parada lá. Só que aqui está mais, está uma coisa mais brutal. Os assassinos estão mais loucos, né? E os pontos das referências. Esse aqui tem muita referência do seu primeiro filme. Muitas questões voltadas do seu primeiro filme. Tem várias reviravoltas que você se questiona ali, e quando você vê a situação, simplesmente acontece. O filme, ele está muito bem roteirizado. Ele não está aquela coisa, o ambiente dele, né? A fotografia dele não é escura. O filme é totalmente claro o tempo todo ali. Esse é um ponto muito bacana. As referências dos pontos também que eles usaram com as piadas também foram num time perfeito. O filme teve seu enredo muito show também. Então, assim, o pânico, eles conseguiram trazer e eles mostraram que esse tipo de filme nunca perde a validade, tá ligado? É, o filme você também não sente as horas passarem. Rolam umas coisas que eu fiquei bem... Que você não espera que aquilo vai acontecer. Isso simplesmente acontece. O filme, ele consegue manter num time do início ao fim, te prendendo ali sem parar. Para quem não sabe, uma coisa que ninguém perguntou, né? Mas eu vou deixar uma curiosidade muito bacana. Eu me amarro em filmes slasher. Essas paradas de slasher, esses lances mais assim. Tem uma série muito boa no Netflix, chamada Slasher. É. E cada temporada é uma história por trás daquilo ali de um cara mascarado. A série do pânico também é bacana, principalmente também a que a Queen Latifah fez, né? Para a MTV. Cara, o Lendo Urbana, que também já confirmou um reboot. Ou eu sei o que vocês fizeram no verão passado, que eu ainda vou trazer a crítica para cá para o canal, que infelizmente acabou sendo cancelado. Mas isso aí a gente deixa para o outro vídeo. O mais bacana também são esses pontos que o filme traz. Ele não manteve aquela coisa sombria o tempo todo, aquelas questões. Ele conseguiram modificar toda a sua história, trazendo os pontos que o pânico sempre trouxe. Isso é uma coisa perfeita para mim. Uma outra questão também que eu quero destacar é que quase a Neve Campbell, que é a Cindy, ela quase não voltou para a sua franquia. Ela quase não voltou para esse filme porque ela não queria participar, porque o Wes Craven infelizmente faleceu, né? Ele morreu de uma morte cerebral, um câncer cerebral. E ela não queria voltar, mas ela não estava levando fé. Ela não estava levando fé no filme. Só que o Tyler ali junto com o Matthew o tempo todo conversando, o co-diretor do filme já confirmou que ele tem planos para um quinto filme. E a Melissa, né? A Melissa Barreira também deixou bem destacada que ela quer muito atuar novamente com a Neve Campbell. Ela gostou muito e deseja muito que tanto ela quanto a Courtney Cox volte para o seu elenco mais o David Arquette. Porém, eu não vou dizer o que rola aí, não sei, com o decorrer do filme. Se você não tem uma noção de que filme assistir, assiste o Pânico. Pode ver todos os quatro novamente e assiste esse daqui. O filme está muito excelente. Ele está muito bacana. Volto a repetir de novo. Foi um filme que me empreendeu do início ao fim. Foi um filme que teve várias reviravoltas e questões. Acertei um dos assassinos. E outra coisa principal. Não dê spoiler. Não conte sobre o que rola no filme. E um dos assassinos está na capa do filme que vai aparecer aí para vocês. Aí só vocês descobrirem quem é um desses assassinos aí. E aí a gente corre para o cinema e vocês vão lá e assistem. Depois comentem aqui, beleza? Vale lembrar que aqui é um canal sem spoiler. Eu trago a crítica sem entrar spoiler. Quando o filme tem spoiler, a gente coloca um aviso. Espero que tenham gostado da nossa crítica de hoje. Vale lembrar que temos vídeo toda terça e quinta, sempre às 20 horas. Todo sábado, sempre meio-dia. E segunda a sexta-feira temos uma live na Twitch. Se você não é inscrito, se inscreva. Estamos quase batendo a meta de mil inscritos. Isso é muito importante para ajudar o crescimento do canal. E a gente precisa muito alcançar a meta e falta pouquinho. Sou o Lucas Sampaio e vou ficando por aqui. Valeu!